Muita gente aproveitou a folga de hoje para visitar os parques de Ribeirão Preto. A palavra de ordem para essa turma aí foi brincar. E o feriado neste parque da zona oeste de Ribeirão Preto, o Maurílio Biagi, estava perfeito para isso. Eu vim e trouxe as crianças, vim aproveitar para fazer caminhada e trouxe eles para brincar. E será que tem alguém que trocaria o dia de folga pela sala de aula? Olha que tem. Se não fosse feriado, você estaria na escola? É. Você prefere a escola ou aqui? A escola. Silvestre veio correr, mas parou para caminhar um pouquinho ao lado da namorada. E vai trabalhar à noite como chopeiro. De manhã aproveitou para passear no parque. Isso, dá uma aquecida do esqueleto. Ele vai trabalhar de chopeiro mais tarde, você vai fazer o quê? Vai tomar o chope? Cuidar da casa, não. A casa está lá para cuidar, né? Tem que cuidar da casa. É claro que esta cena não poderia faltar. A do passeio com o pet. Maíra veio dar uma caminhada com a cadelinha Raia. E tirar uma folga do trabalho como professora. É quando a gente consegue, pelo menos, não estar presencialmente. Sempre tem uma coisa para corrigir, mas é uma bênção. E a cachorrinha agradece? Ah, ela agradece. Ela gosta de passear. Está doida aqui para correr, ó. Adriano também não quis ficar em casa. Trouxe o filho para bater uma bolinha. Aproveita o dia para estar com a família, com o filho, que gosta de bater uma bolinha. Hoje é um dia especial para estar com a família. Mas o local mais disputado do parque foi mesmo a pista de skate. A galera aproveitou para espantar o friozinho do começo do dia, em grande estilo. E olha a Luísa dando show. A menina tem nove anos e já anda que nem gente grande na pista profissional. Você pretende participar, assim, de campeonato, de provas e tal? Ah, não muito. Eu ando mais para me divertir. O gosto pela prática veio da mãe. Esporte é fundamental, né? Eu sempre incentivo. Ela começou no patins, aqui na pista, e aí viu skate, se encantou e agora é skate. O feriado de sexta-feira também trouxe muita gente para este outro parque, na zona sul da cidade, o Luís Carlos Raia. Com o céu azul e o gramado verdinho, o parque foi tomado por frequentadores que aproveitaram para praticar esportes, brincar com os pets, tinha até palhaço para divertir a plateia. E com tanta gente de folga, teve quem preferiu trabalhar e aproveitar o movimento. Foi o caso do vendedor de raspadinha. O calor foi aumentando e a clientela também. A gente ganhou uma raspadinha do Jaime, que está aqui na frente do Parque Raia, na zona sul de Ribeirão Preto. E o Jaime é da Colômbia, né, Jaime? Sim. Muito agradecido com a gente brasileira por comprar as raspadinhas aqui no Parque Raia. Sejam muito bem-vindos. A barraquinha do Jaime já tem cinco meses nesse ponto em frente ao parque. E é sustentável. A geração de energia vem do sol. A água fica num reservatório, abaixo do teto. Ele também tem câmera de segurança e Wi-Fi. O faturamento chega a triplicar nos feriados. Vamos ver agora essa raspadinha boa mesmo. Nossa, uma delícia. Parabéns. Obrigado.